O exame ginecológico compreende anamnese, exame físico geral, exame de mamas e o próprio exame ginecológico, tratando das genitais femininas. Para realizar o exame ginecológico, é essencial o conhecimento em semiologia ginecológica, que, nesse caso, tratamos de parte da medicina que especificamente estuda as modificações funcionais e doenças do aparelho genital feminino. A anamnese, nesse caso, é fundamental, pois, quando adequada, representa até 85% dos diagnósticos, além de criar vínculo e relação com o paciente. Lembre-se da estrutura básica da anamnese, composta por identificação, que inclui nome, idade, cor, naturalidade e procedência, estado civil e profissão. A queixa principal, que é o próprio motivo da consulta, sendo as mais comuns em ginecologia, o corrimento vaginal, alterações menstruais, dor abdominal ou pélvica e sexualidade. Ela também inclui a história da doença atual, em que é feita descrição e investigação da doença atual, buscando a relação temporal, sintomas e sinais, associações e outros dados que possam apoiar a conduta e o desenvolvimento de hipóteses diagnósticas pelo médico. Não devemos esquecer da revisão dos sistemas, pois é importante para levantar dados referentes aos principais sistemas orgânicos da paciente, além de queixas relacionadas à história ginecológica que não foram relatadas ou percebidas anteriormente. Na história ginecológica, é importante relatar as queixas frequentes, como a desmenorréia, corrimento, incluindo sua duração, quantia, cor e odor, dispaneuria, sinusiorragia, entre outras. As queixas mamárias frequentes, como por exemplo nódulos, descarga papilar e características da secreção, mastalgia ou mastodínea. Queixas urinárias e intestinais, por exemplo, aumentam a diminuição de número de micções, desúria, polaciúria, incontinência urinária, urgência miccional, hematúria, entre outros achados. Em relação à fisiologia, idade datelarca, pubarca, menarca, menopausa, a menstruação, incluindo intervalo, duração e fluxo e data de última menstruação. Além do comportamento sexual, sabendo quando foi a sexarca, coitarca, o libido da mulher, o número de parceiros, métodos contraceptivos e ISTs. Além dos antecedentes obstétricos, como gestações, partos, abortos, complicações da gravidez, do puerpério, pesos dos filhos ao nascer, amamentação, entre outros. Já na história patológica pré-gressa, devemos procurar saber sobre cirurgias prévias, uso de medicações, tratamentos e comorbidades, tabagismo, etilismo, hábitos e vícios, entre outros. Na história familiar, devemos pesquisar condições de saúde e doenças de familiares mais próximos, com ênfase no histórico familiar para câncer ginecológico, osteoporose, hipertensão arterial sistêmica e diabetes, cardiopatias, dislipidemias e câncer de mama. Para isso, pode ser utilizada a ficha ambulatorial da mulher, como um exemplo, a disponibilizada pela FEBRASGO. Atenção ao exame físico. Deve sempre ser realizado à direita do paciente. E antes de partir para o exame físico específico, abordando o exame das mamas, abdômen e genitália, devemos examinar todos os sistemas orgânicos, atribuindo características de extrema importância para o diagnóstico clínico em sua análise. O exame físico geral deve iniciar pela avaliação do estado geral da paciente, avaliando impressões gerais, ectoscopia, pressão arterial, peso, estatura, IMC, circunferência abdominal e frequência cardíaca. Devemos avaliar também faces, mucosas oculares e da boca. É obrigatório realizar a escuta cardíaca e pulmonar de modo objetivo. As extremidades também devem ser avaliadas, se fomentando a avaliação de varizes e edemas. A avaliação da tireoide também não pode ser suprimida, devendo ser realizada a inspeção estática, dinâmica e palpação, principalmente devido à predominância de doenças no sexo feminino relacionadas a essa estrutura endócrina. Para a realização do exame físico mamário, é fundamental o conhecimento anatômico do sistema. Nessa imagem, relembramos os principais conceitos e estruturas que estão relacionados, como músculo peitoral maior, veias torácicas, os lóbulos da glândula mamária, ligamentos suspensores da mama, ducto e seio lactífero, tecido adiposo, artéria torácica interna, costelas superiores, e na imagem ao lado, músculo serrátil anterior e músculo oblico externo do abdômen. É essencial ainda o conhecimento das cadeias linfonoidais. Nessa imagem, vemos os linfonodos axilares e suas derivações, como, por exemplo, axilares subescapulares, peitorais, braquiais, centrais, entre outras. Também vemos os linfonodos para externais e linfonodos para mamários. Exame físico das mamas. Habitualmente, a avaliação das mamas inicia pela inspeção estática, seguida de inspeção dinâmica. Palpação das cadeias de linfonodos e palpação das mamas com expressão delicada dos mamilos. Inspeção estática Com o tronco desnudo, a paciente deve estar sentada e com os braços ao longo do corpo. As mamas são observadas atentamente para afastar ou diagnosticar áreas de hiperemia, edema, inversão de mamilos, alteração de volume, dentre outros. Observar simetria, volume, posição, abaulamentos e retrações, cicatrizes, vascularização, mamilos e auréola. Inspeção dinâmica Engloba duas manobras distintas, que visam mobilizar a glândula mamária sobre a parede torácica. Primeiramente, pedimos que a paciente aleve progressivamente os braços, que devem estar estendidos com o objetivo de tornar tenso a pele e os ligamentos de Cooper. Podemos ainda pedir para que a paciente aperte as mãos acima da cabeça, contraindo o peitoral maior e facilitando a visualização de nódulos mais profundos. Na sequência, a paciente coloca as mãos na cintura e faz compressão, com o objetivo de contrair o músculo peitoral maior, o que pode realçar eventuais nódulos mamários que estejam aderidos a essa estrutura. Palpação A palpação começa pelos linfonodos, que podem ser acometidos por metástases de câncer de mama, devendo sempre serem avaliados. Inicialmente, palpam-se os linfonodos da cadeia supraclavicular, cervical posterior, cervical anterior e, por último, cadeia axilar. Avaliar tamanho, localização, quantidade, consistência, móvel ou fixo e se há lesão de pele. Palpação de mamas Na ausência de secreções e abscessos, a palpação pode ser realizada sem luvas. Para a avaliação, podemos dividir os seios em quatro quadrantes, superior interno, superior externo, inferior externo e inferior interno. É importante também avaliar a cauda dispense. Palpação A paciente deve estar na posição supina e com os braços apoiados sobre a cabeça. A palpação deverá seguir o movimento circular, no sentido horário, abrangendo todos os quadrantes, a região retroareolar e o prolongamento axilar. A palpação deverá ser feita com técnica de Blodgoud ou Vupont. O exame deve incluir o tecido mamário limitado pela clavícula, a borda do externo, prega inframamária e linha média axilar. O movimento dos dedos na manobra de Blodgoud lembra o tocar de piano. O Enquanto na manobra de Vupont, utilizamos a mão espalmada. O parêntreo mamário deve ser descrito. Se forem observadas condições anormais na mama, elas devem ser descritas de acordo com sua localização na mama por quadrante, distância da auréola e tamanho. A expressão papilar não é feita de rotina, reservada para condições de suspeita e descarga mamária. Devemos avaliar se é espontânea ou provocada, união multiductal, união bilateral e suas características, como ser guindolenta, água de rocha purulenta e esverdeada. Na palpação, devemos identificar a característica dos nódulos. Esse é um nódulo liso com superfície lisa, bordas regulares e consistência cística. Esse tem um tamanho maior. Esse é um nódulo de consistência sólida, bordas regulares e superfície irregular. Esse é um nódulo fibroelástico. É intermediário entre o cístico e o sólido. Ele possui bordas especuladas e superfície irregular. Exame ginecológico. Inicia-se com o exame abdominal. Novamente a simbiologia necessária, utilizada aqui para recordar das regiões do abdômen. Sendo elas hipocôndrio direito, epigástrio, hipocôndrio esquerdo, flanco direito, mesogástrio, flanco esquerdo, fossa ilíaca direita, hipogástrio e fossa ilíaca esquerda. Posiciona a paciente decúbito dorsal e inicia-se pela inspeção, observando aspectos de pele, estrias, hérnias, cicatrizes e diástese do músculo retos do abdômen. Nesse passo é realizada a inspeção estática e dinâmica. A ausculta pode ser feita para pesquisar a presença de ruídos hidroaéreos. Segue-se com a percussão e papação do abdômen, investigando a presença eventual de massas abdominais, de sinais de acite ou de irritação peritoneal. Presença de massas abdominais, avaliando suas dimensões, consistência, mobilidade, superfície e sensibilidade. Analisar também se há hepato ou esplenomegalia e se é possível identificar órgãos genitais intrapélvicos. Importante analisar membros inferiores em busca de presença de varizes ou edema. Exame genital especular Utilize siluvas para a realização do exame A preparação inclui explicar para a paciente os procedimentos realizados, além de auxiliar a paciente a ficar em posição de litotomia. Atenção! Muito cuidado na hora da realização do exame. É obrigatório evitar todo tipo de comportamento que possa constranger a paciente. Novamente, precisamos recordar da anatomia. Aqui temos a região da pelve, constituída pela região do períneo, a região do ânus e a região da vulva. Já nessa imagem, com foco na genital feminina, temos os lábios maiores, lábios menores, o clitóris, o clitóris, o vestíbulo, o ósseo da uretra, ósseo das glândulas de Bartolim e glândulas de Skin. O exame inicia-se com observação da implantação de pelos, trofismo, presença de lesões, alterações de coloração, integridade do ímen e do períneo, presença de cicatrizes, entre outras. É inspecionada a região perineal e perianal em busca de alterações cutâneas, lesões e morróidas. Após, se realiza a investigação da vulva, antes e após o afastamento dos grandes lábios. Na inspeção dinâmica, se requisita para que a paciente realize a manobra de valsava, verificando a ocorrência de prolapsos ou perda de urina. Exame especular Será melhor tratado posteriormente. Inicia-se a colocação do espéculo de forma delicada. Deve ser introduzido na direção antero-posterior, com rotação de aproximadamente 30 graus. Após a inserção do primeiro terço, rotacionar para a posição lateral-lateral e, lentamente, ir inserindo e abrindo gradualmente. Muita atenção em mulheres virgens. Caso não seja possível, visualizar o colo, pedir para a paciente realizar valsava ou tossir. Em caso de necessidade, reposicionar o espéculo. Deve ser realizada a inspeção do conteúdo vaginal. Se está ausente, escasso, abundante, sanguinolento, cor, congrumos, bolhoso e odor. Observar ainda o trofismo vaginal. A presença de pregueamento. Lesões. E novamente se atentar para prolapsos. Cistocele e retocele. No colo, examinar trofismo. Coloração. Forma do orifício externo e características do muco cervical. Se é cristalino, turvo ou porulento, por exemplo. Também é possível, pelo colo, identificar algumas patologias que desencadeem alterações características, como colo framboesa-like, causado pela tricomoníase, colo com diferentes graus de acometimento do câncer de colo, ou colo hipotrófico. Toque vaginal. O procedimento deve ser explicado para a paciente. Ser preficialmente realizado unidigital para não causar desconforto. Se ocorrer dificuldade, realizar o bidigital. Sempre questionar a paciente sobre virgindade. É necessária lubrificação da luva. Por isso, caso seja realizado na mesma consulta de coleta citopatológica, realizar posteriormente a coleta. Deve ser afastado dos lábios com o polegar e anular, introduzindo o indicador no entroito vaginal, direcionando-o posteriormente. Localizar o colo do útero. Sentir sua forma, consistência, mobilidade, sensibilidade e orifício externo, seja ele aberto ou fechado. Palpar fundos de saco vaginais anterior, laterais e posterior, verificando sensibilidade e presença de massas. Posicionar o indicador posteriormente ao colo e mobilizá-lo anteriormente, enquanto com a outra mão, tentamos sentir o corpo uterino na região suprapúbica, entre as duas mãos. Caso o útero seja apalpado, definir sua posição, anteversão, retroversão ou intermediário, bem como tamanho, volume ou forma, como globoso, piroforme, superfície, que pode ser regular ou irregular, mobilidade, sensibilidade, que pode ser doloroso ou não. O volume uterino pode ser definido comparando com o volume da gestação em semanas ou centímetros. Depois, posicionar o indicador no fundo de saco vaginal, direito e esquerdo, e palpar a região hipogástrica mais lateralmente com a outra mão, para tentar palpar os anexos. Proceder então a palpação de glândulas vestibulares maiores, glândulas de Bartolin, que se encontram às 4 e 8 horas, e glândulas de skin. Normalmente são impalpáveis. Estão aumentadas em volume em caso de cistos ou processos inflamatórios. Quando palpáveis, são dolorosas. Palpar também as regiões inquinocrurais, na procura de línfonodomegalia. Importante realizar descarte correto do espéculo e luvas após o procedimento e também lavar as mãos. Toque retal. Não é feito de rotina. Indicado em casos de heme íntegro, estenose vaginal, atrofia vaginal, avaliação de parametros, avaliação de tumoração no septo reto vaginal. Quanto aos exames complementares, isso dependerá dos achados semiológicos e hipóteses diagnósticas, e inclui mamografia, ultrassonografia mamária, ultrassonografia de abdômen, pelve, transvaginal, esteroscopia, citologia oncótica, bactérioscópica e cultura da secreção vaginal, coposcopia, vulvoscopia, testes de colis, exame a fresco, além de cultura endocervical. Exame citopatológico O exame citopatológico é um teste realizado para detectar alterações nas células do colo do útero, que possam predizer a presença de lesões precursoras do câncer ou até mesmo câncer. É a principal estratégia para detectar lesões precocemente. A técnica de coleta adequada e em momento oportuno garante um espécime de melhor qualidade e fornece resultados mais confiáveis. Este exame também é chamado de esfregaço cérvico-vaginal, copocitologia oncótica cervical, exame de papanicolau, exame de lâmina, ou simplesmente preventivo do colo de útero. Lembre-se, o exame citopatológico é um exame de rastreamento. O Ministério da Saúde recomenda sua realização em todas as mulheres na faixa de 25 a 64 anos, em que já tiveram atividade sexual. A rotina recomendada é iniciar a realização do exame anualmente, e após dois exames normais, o intervalo é aumentado, sendo realizado um exame a cada três anos. Essa repetição, após o primeiro teste, tem o objetivo de reduzir possíveis falsos negativos. Para a realização do exame, é importante uma boa relação médico-paciente, pois esta facilita o exame e diminui o constrangimento durante o procedimento. Para a paciente, é fundamental um ambiente acolhedor, que tenha privacidade, bem iluminado e estruturado. Devem ser explicados os procedimentos e o porquê da realização de tais, além de deixar espaço para dúvidas e esclarecê-las. O consultório necessita de mesa ginecológica, escada de dois degraus, mesa auxiliar, foco de luz com cabo flexível, biombo ou local reservado para troca de roupa, cesto de lixo adequado ao material descartado. Materiais para a realização do exame citopatológico Para a realização, utilizaremos um lápis preto número 2, um lápis preto, um formulário de requisição de exame citopatológico, lâmina com extremidade fosca, espátula de aire, escova endocervical, luvas descartáveis, solução fixadora, gase, pinça de sharon, frasco porta-lâmina, avental ou camisola descartável, lençol, preferencialmente descartável. Os espéculos são de vários tamanhos. Espéculo pequeno, ou número 1, para jovens ou nulíparas e após a menopausa. Espéculo médio, ou número 2, para mulheres em idade fértil e com partes vaginais. Espéculo grande, ou número 3, para mulheres obesas, em casos que a adiposidade prolonga o canal vaginal, ou quando as paredes vaginais interpõem as paredes laterais, pela luz do espéculo, impedindo a visão do colo. Muita atenção à mesa acessória e disposição dos materiais. Eles devem ser posicionados ao lado da mesa ginecológica, de maneira que fiquem acessíveis ao examinador. Antes da realização da coleta, o formulário deve ser preenchido com todos os dados solicitados, incluindo o exame ginecológico da paciente. As lâminas devem ser identificadas com iniciais do nome da paciente, número de registro da mulher na unidade e idade da paciente e nome do município, ambos com lápis número 2B. Questionar a paciente sobre antecedentes obstétricos para a seleção prévia do espéculo. Atenção às condições da coleta. Não estar menstruada. Sangramento é impeditivo para a coleta. Não utilizar creme, lubrificante, ducha vaginal nem exames transvaginais nas últimas 48 horas. Evitar relações sexuais nas 24 horas que antecedem o exame. Solicitar que a paciente esvazie a bexiga. Fornecer avental e disponibilizar local reservado para a troca de roupa. Posicionamento da paciente. Auxiliar a paciente a se reposicionar na maca em posição de litotomia. Cobrir a paciente com um lençol, posicionar o foco de luz de maneira adequada e sentar-se de frente para a mulher. Atenção e cuidado na hora do exame. Ser atencioso e não devagar na realização do mesmo, evitando constrangimentos para a paciente. Procedimento de coleta. Colocar as luvas e ter todos os materiais previamente preparados. Aproveitar e realizar exames ginecológicos anteriormente à coleta. Buscando lesões, úlceras, pintas, áreas vermelhas e verrugas. Se presente, encaminhar a paciente ao final do exame. Explicar a todo momento o que está sendo realizado. Verificar se a paciente é virgem. Se for, não usar espéculo e colher a citologia com escova endocervical ou cotonete suave. Perguntar se está grávida ou suspeita estar. Se sim, não colher material endocervical. Posicionar a lâmina já identificada de maneira acessível na mesa de apoio. O espéculo não deve ser lubrificado com nenhum tipo de lubrificante. Em caso de necessidade, molhar o espéculo com soro fisiológico ou solução salina. Separar lábios pequenos para a introdução do espéculo. inseri-lo de maneira oblíqua, ligeiramente inclinado. Iniciada a introdução, rotacionar 90 graus, deixando o espéculo em posição transversa, com a fenda de abertura posicionada horizontalmente. Após a introdução completa, abrir lentamente. Caso ocorra dificuldade de visualizar o colo, pedir para a paciente tossir e reposicionar o espéculo. Visualizado o colo do útero, partir para a inspeção, iniciando-se pelas paredes vaginais. Se ao visualizar o colo, for encontrada uma grande quantidade de muco ou secreção, retirar o excesso delicadamente com gás e montada em pinça de Sharon, sem esfregar para não perder qualidade do material coletado. Coleta das amostras. Amostras colhidas separadamente, primeiro ectossérvice e posteriormente endossérvice, utilizando a espátula de aire. Encaixar sua ponta mais longa no orifício externo do colo, girando-a 360 graus, até que toda a superfície periorificial tenha sido raspada. Deve ser aplicada pressão suficiente para a coleta de material, sem ocasionar sangramentos. Caso considere que a coleta não foi adequada, realizar mais uma rotação. Estender o material ectosservical na lâmina, ocupando metade da mesma, em movimentos de esfregaço com sentido único, garantindo a amostra uniforme. Proceder para a coleta endosservical. Com a escova endosservical, introduzi-la no canal cervical, girando-a também 360 graus. Estender o material na metade restante da lâmina, rolando a escova, evitar deixar espaço entre as amostras. Fixação do esfregaço. Deve ser realizada imediatamente após a coleta, sem nenhuma espera, para manter as características originais das células, preservando-as do dessecamento, o que pode impedir a leitura do exame. Atenção com a contaminação. Retirar a luva para utilizar o spray fixador. As formas utilizadas de fixação são álcool a 95%, propinil glicol, polietileno glicol. Após a fixação do material, guardar a lâmina na caixa identificada para a requisição do exame. Atenção na fixação. Agitar o frasco toda vez que for usá-lo, para homogenizar a solução. Quando usar spray, certificar-se de que o jato foi direcionado corretamente e que cobriu todo o material a ser fixado. Não deixar fixador exposto ao sol. Não deixar o foco de luz próximo à lâmina. Luz e vento podem facilitar a secagem da secreção, antes desta e ser coberta pelo fixador. Para encerrar o procedimento, devemos fechar o espéculo, girar até ficar em posição oblíqua, retirar com delicadeza, retirar e descartar luvas e espéculo no lixo apropriado, auxiliar a paciente a descer da mesa, solicitar que ela se troque, avisar que pode ocorrer pequeno sangramento após a coleta, orientar para que a paciente venha receber resultado do exame conforme rotina na unidade de saúde. Envio das lâminas. Preencher a relação de remessa na mesma sequência das lâminas e das requisições, a condicionar as lâminas em caixa específica para transportá-la.